Então, Nani, quem é que vai levar o segundo round? Sem sombra de dúvidas, eu adoro as duas. Foi muita tensão, uma coisa de pressão mesmo. Aqui você vê que o babado é louco e o bagunho é lento e demorado. Mas eu vou ter que dar o voto pra equipe vermelha, porque ela sempre é a primeira vez mesmo. Eu já estou vendo saias justas. Então eu vou deixar você em saias justas, meu bem, porque eu vou empatar. Eu vou votar no azul. Azul, um voto. Temos agora o voto do Desempalas. Márcio, olha que saia justa, olha que saia justa. Veja, Márcio, olha que saia justa. Desempate é a sua opinião, vermelho ou azul. Como uma verdadeira mulher que sabe lidar muito bem com a saia justa, meu voto é pra equipe vermelha. Vermelho, 2 a 1. Quem leva o segundo round da noite é a equipe vermelha. Que eu apanhei. E agora nós teremos a batalha dos líderes nesse nosso terceiro round. Quem vai cantar agora é o time azul. Vem pra cá, Rafael Manucci. Vamos lá. É a sua vez. Vamos lá, vamos lá. Azul, azul, azul. Nós estamos prontos. Então chegou a hora, Rafael. Cante, se puder. Vamos lá, me ajuda aí, gente. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Aí, Deus. Eu não vou negar sem você. Tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Chega! Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu contrapado. Minha fantasia. A paz que eu preciso. Pra sobreviver. Minha calça caindo. Eu sou o seu apaixonado. Tão transparente. Louco alucinado. No meio inconsequente. Um passo complicado. Que se entende. É o amor. É! Veste com minha cabeça e me deixa assim. É! 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 E aí, a vantagem desse programa é que também você perde os quilinhos, né Rafael? Faz bem E aí, como é que foi? Não, mas eu não quero falar não É um? Não Não sobrou fogo para falar nada, então vamos para os jurados, né? Fui bem, jurados, fui bem? Vou falar só uma coisa, amor Pega isso como estímulo Vai fazer a caminhada Você é sexy Minha amiga, minha amiga pessoal Por favor, abra a minha amiga pessoal Você é filho da minha diva, da minha musa Por favor, vai lá e faz a linha Minha amiga, vai virar minha amiga pessoal Por favor, vai lá, olha, fé em Deus e pé na esteira, viu querido? É assim Pé na esteira Pé em Deus, pé na esteira Any people, anotando aí você de casa Rafael, lembra quando você pedia aquelas duas lasanhas Com refrigerante normal? É, precisa ser um almoço, né? É, né, meu garoto? Não, mas ninguém está avaliando isso, está avaliando a música Está avaliando que quando você meteu o dente aí no chão Você parou de cantar Você parou de cantar Você parou de cantar Você parou de cantar quando botou os borfos pra fora Não valeu Muito bem, você Lola Qual foi a sua impressão do nosso rapaz? Eu acho que você nunca correu tanto na sua vida Nunca, nunca Mas você trapaceou Trapacei? É, você ficou lá cantando Não, mas eu não sabia que tinha que voltar Ah, não Esse foi o perdão Não, mas você não estava lendo Eu não sabia Mas faz agora uma capela Será que dá pra ligar a esteirinha agora e você fazer a capela? Vou cantar pra Lola então, tá? Isso, pra mim Ela vai aí Mas olha pra mim então Que namora comigo Pode aumentar? Com a nossa cabeça e diz que sim Abre um sorriso Chega Agora sim Chega, chega Agora valeu Agora valeu Então esse foi o líder do time azul Rafael Pode voltar pro seu lugar Pode dar uma descansadinha ali Porque agora quem vai participar? A gente vem pra cá O líder do time vermelho Vamos nessa Vem pra estrela Cadê a torcida? Vai lá Cadê a minha torcida? Vai a dor Ih, o Bambam Acho que tem cara aqui de faz esteira Bambam Vamos ver se você é Bambam no negócio ali Porque chegou a sua Eu não achei que o Rafael foi muito bem não O povo tem que acelerar um pouco a esteira aqui Vamos lá Vamos tentar Não é a sua opinião que importa Porque você vai ver lá o que é difícil Isso é verdade Pro Bambam a gente pode acelerar um pouco mais vai Não Ele tá em shape Eu acho que a gente pode já colocar no 12 Tô de boa Vai devagarzinho Bambam Chegou a sua hora Cante Se puder Reboleição Reboleição Bom bom Reboleição Bom 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 Reboleição Bom 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 Reboleição Bom 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 E fora que vai começar o pancadão O swing é bom Trouxe demais, mulher e na frente Os homens alcançam A bola na cabeça que vai começar No rebolete chão 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 No rebolete, presta atenção No rebolete, sensação Não tem como entrar não, tô muito forte No rebolete chão 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 A bola na cabeça, sensação Vamos, sensação Meninas, meninas Você O Brasil quer saber o que você tava segurando durante a prova. Calça puxada. Lamentável, lamentável. Segura a torneirinha, a torneirinha. Lamentável. Ele tá louco pra mostrar, né? Só pra gente entender, tava caindo aí as calças? Tava caindo, tava caindo a calça. Aí tinha que segurar. Tinha que segurar, né? Quando tem, né? Quando não tem? Você tem? Eu tenho, mas eu não fico segurando assim. Eu deixo ele ali solto pelo mundo, né, gente? Difícil a prova. É difícil a prova, né? É uma metáfora da vida, né? Você corre, 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 mas a gente nunca sai do lugar. Tá louco. Nem brinca. Many people foi mais embromation ou ele rebolou de verdade? Não, ele rebolou, ele segurou a mangueira, segurou a calça. E a prova não é segure a calça se puder. É cante se puder. Mas ele fez bem, fez bonitinho, foi acelerado. Foi velocidade 38 e adorei, viu, querido? Vai correr na minha esteira, viu, querido? Vai lá em casa pra você ver. Olha lá, minha querida. Ah lá, é hoje. Deus que me livre, Jesus. Ah, não. Deus que me livre. Põe a esteira pra esse senhor lá. Eu sou gordinho, não gosto de esteira. Não vem perturbar a gente que não. Põe a esteira pra você correr. Eu sou magrinho, meu querido. Eu sou magrinho. Eu sou magrinho. Eu sou magrinho. Eu sou magrinho. Uma cena lamentável. Uma cena lamentável. Só se eu olhar parte dos 10 mil reais. Vai lá no palco. Vai lá, tem isso aqui mais ao vivo. Vai lá, vai lá. Parte dos 10 mil reais, meu querido. Vai aí pra cá, então. Eu quero ver. O Nainha vai ter que ir pro hospital geriátrico. O que é que você comando na palco? Vai lá. Arrasa o som. Solta a música, maestro. Vai. Solta a música. Cadê a estrela? Eu não sei a letra aí. Cadê a estrela? Cadê a estrela? É o seguinte. Cadê a estrela? Segura. Patrícia. Vai. Vai. Vai na estrela. Vai na estrela. Vai na estrela. Reboleixão. Reboleixão. Eu não tô aqui pra nada. Eu não vou ganhar. Eu vou ganhar os 10 mil reais. A pessoa riou. Eu vou ganhar os 10 mil reais. Eu vou. Eu sou casaco, sou embromé e chuntura. Vai pra lá. Lola, você acha que ele já tá podendo correr dos tomates que vão jogar pra ele quando ele começar a cantar profissionalmente? Vou te falar o desafio pra ele ir a cantar realmente, porque correr é escorre. Ele corre. Agora aquela parte é o quê? Você vai passar a mãozinha aqui no papai, minha querida. Olha lá. Porque você tá carente. Eu faço questão de lá. Me dá licença, todo respeito. Ela tá carente. Eu vou lá. Calma, meu bem. É só pra saber. Fala, Lola. Você... Perdeu a voz! Perdeu a voz! Perdeu a voz! Não, gente. Pelo amor de Deus. Assim eu tenho um infarto. Olha lá. Agora eu vou te falar, Bambam. Oi. Eu senti falta, sou de uma coisa. O quê? Rebolar. Ah, minha querida. Solta a música aí. Solta a música aí, que eu quero somar uma reboladinha. Eu vou poder rebolar com a gente. Vai, Bambam. Vai. É mais. É mais. Vem aqui com a gente. Eu vou. Aê. Agora sim. Agora sim, algo bom. Bota a mão na... No Rebolechão. Intercâmbio Brasil e Rússia. Que isso, hein? Vejam isso. No Rebolechão. Alô, minha galera, preste atenção. Eu vou deixando a sensação. Que isso, hein? Aí me deixa louco. É o Brasil. Aí sim. Agora sim. Muito bem. Mostrou que tá brasileirado, hein, Lola? Gostei de ver isso aí, hein? E agora que a gente ouviu a opinião dos jurados, Rafael vem aqui pro palco pra gente saber quem sai vencedor do nosso terceiro round. É o vermelho! Oba! É o vermelho! Oba! É o vermelho! Oba! É o vermelho! Oba! É o azul! Oba! É o azul! Silêncio! Many people. Atenção! Isso aqui é auditório do Cante, se puder. Não! É o plenário da assembleia! A louca! Meu amor, olha, os dois assim, né, foram pra esteira. Um melhor, outro pior. Um impressionando, outro pressionado. Eu gostei mais do vermelho, meu bem. Deus é desculpa. Você é Lola, pra quem mais eu voto? Eu vou te falar, eu acho que eu já entreguei meu prêmio pro Bambão, então meu voto é pro time azul. Azul! Um ponto para o time azul, um ponto para o time vermelho. Minha competição está empatada. Azul! 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 O voto final é seu, Nain, você desempada. Eu vou ter que escolher, eu vou ter que escolher entre o nho ruim e o nho pior. Eu não sei quem foi pior, se foi aquele lá segurando as coisas que ele não usa mais? Ou se foi o comedor de lasanha que quase desmaiou? Mas como eu sou totalmente, eu sou injusto, eu vou votar no Rafael. Azul! Time azul é o vencedor dessa rodada, gente. Gente, se puder, é o nome do programa. Azul! 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 Se ainda assim, vencedor, time azul! Yeah! 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 Azul! E vocês de casa, nem pensem em mudar de canal, porque vai começar o quarto round. Nesse round, o líder do time deve escolher duas pessoas pra cantar. Rafael, quem vem pelo time azul? Adriana Ribeiro e Rafael Vanous. E você, Bambam, quem vem do seu time? Eu, Clever Bambam e Ana, minha querida Ana. Muito bom, Bambam! Soldados, é hora agora da batalha! E quem começa é o time azul. Rafael e Adriana, é hora de cantar, se puder! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!